Empresários do setor turístico mato-grossense alertam autoridades sobre a importância de manter neste pós-copa do mundo estruturas que estiveram disponíveis durante o mega-evento esportivo. O setor ainda cobra melhorias nas políticas públicas nesta área, até porque o perfil dos futuros visitantes é diferente dos torcedores que estiveram no Brasil entre junho e julho. Segundo o Ministério do Turismo, mais de 3 milhões de brasileiros circularam pelo país durante a Copa. Já os estrangeiros que visitaram o Brasil durante o Mundial totalizaram 1 milhão, ou 400 mil a mais que os esperados. Já o setor turístico mato-grossense questiona esses números. Eu recebo esses números também como outros parceiros nossos do setor do turismo, meio assim, extasiado, porque previsto de 600 mil e ter um aumento de mais 40% em torno de aumento de uma previsão. Então, uma pesquisa sempre você tem 2, 3, 4% a mais, a menos, etc. Mas é questionável. Então, como fizeram também na Copa das Confederações, nós temos alguma visão, uma análise. Se for contar apenas com o embarque e desembarque, com certeza teve até mais, está entendendo? Porque muitos brasileiros também foram para o exterior durante a Copa e voltaram e também retornaram. Então, agora é necessário saber quem veio especificamente para a Copa como turista, está entendendo? Se for esse ou um milhão, e quais são essas movimentações que tiveram. Jaime Ocamura faz esses questionamentos a partir dos números da hospedagem nos hotéis matogrossenses. São aquelas pessoas que utilizaram da infraestrutura turística, como os hotéis, bares, restaurantes, etc. Nós não contamos aqueles que vieram, mochileiros que ficaram hospedados na casa dos outros, ou que ficaram em acampamento, campi, etc. Para o setor do turismo, economicamente, não é considerado como turistas, vamos dizer, a nível. Pós-Copa, que é o verdadeiro, vamos dizer, o turista que nós precisamos e queremos. O Ministério do Turismo também divulgou uma pesquisa da FIP sobre a opinião dos turistas estrangeiros que visitaram o Brasil durante a Copa. Do Mundial participaram seleções de futebol de 32 países, mas durante o evento vieram ao Brasil estrangeiros de 203 nações. 92% deles aprovaram a segurança pública brasileira, 93% a gastronomia do país e 98% a hospitalidade do povo. 83% dos visitantes estrangeiros consideraram a visita ao Brasil durante a Copa atendeu plenamente ou superou as expectativas. Já 95% deles revelaram a intenção de retornar ao Brasil. Para o Camura, o perfil do turista do Mundial não é o mesmo dos visitantes pós-Copa. Quando você vê o perfil de quem vem para a Copa, que é a idade de 19 a 40 anos, homens, masculinos, em torno de 99% foram os que vieram. Então esse é o perfil. E o que eles procuram? Em primeiro lugar é vir assistir o jogo, ou estar próximo onde está o time e tal, etc. Então o verdadeiro objetivo deles é estar aí, junto com a festa, vamos dizer, as agitações. Então para isso foi excelente, porque tiveram a receptividade do povo brasileiro, o calor humano, teve festa, teve bebida, enfim, tudo isso. Mas o perfil do turista pós-Copa, tá entendendo, é diferente. É o turista que nós queremos que permaneça mais dias no Brasil, que ocupe a infraestrutura do turismo, que é hotéis, bar, restaurante, pousada, que utilize as companhias aéreas, tá entendendo, os transportes, enfim, é o que movimenta a nossa economia. Outra preocupação do setor turístico matogrossense neste pós-Copa é de garantir a manutenção das infraestruturas de receptividade dos visitantes que estiveram disponíveis durante o Mundial. Nossa preocupação do setor do turismo, que agora, que uma das coisas que a gente tinha preocupação era a imagem que seria levada, vamos dizer, de Mato Grosso, do Brasil para fora, para esses 212 países, para mais de 2 bilhões de pessoas. A imagem foi positiva, apesar de todos os problemas de infraestrutura, essas coisas todas, mas aí na pesquisa diz, o povo brasileiro pela hospitalidade e como o perfil do turista que vieram para a Copa é esse pessoal que gosta do calor, da receptividade, de festa, tá entendendo? Então foi maravilhoso. Agora, só que o turista pós-Copa é o turista que é mais exigente. Ele exige trabalho, ele exige, vamos dizer, qualidade no atendimento, no serviço, ele não vai querer ver uma chapada fechada, ele não vai querer ver um nobre fechado, de não ver nada no Pantanal, tá entendendo? Então, de repente, acabou a Copa, acabou essa infraestrutura montada tanto pelo governo como pela Secopa, enfim, tudo isso agora, nós estamos numa fase de, vamos dizer, de colher frutos. Se nós ficamos 6 meses parados sem fazer nenhuma ação, nós ter tudo que foi falado de bom do Estado, essa vitrine que saiu para o mundo, com certeza daqui 6 meses será esquecido.